Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspari e hoje eu vou mostrar para vocês como modelar o coronavírus em 3D no programa 3DS Max. Lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever, ativar a notificação e também deixar aquela força através do seu like. Bom, para a gente poder dar início a modelagem deste objeto 3D ou deste vírus, nós precisamos de algumas referências. Então já vou abrir aqui o navegador com o termo de pesquisa coronavírus e nós temos aqui alguns modelos similares, alguns modelos que podem ser realizados aqui no programa 3DS Max. Eu quero ressaltar para vocês que este modelo, este objeto, ele tem muitas variações. Então tenho este aqui mais simplificado, eu tenho objetos com mais detalhes, mais pontinhas e nós temos aqui muitas variações. Então eu vou focar em um modelo, mas você pode criar estas variações aqui de acordo com a sua necessidade. Então vamos voltar lá para dentro do 3DS Max. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como fazer um vírus qualquer, um objeto simples. Eu vou começar aqui com um box do tipo cubo. Criamos este cubo aqui dentro da nossa cena. Aplicamos o modificador Turbo Smooth. Neste Turbo Smooth eu vou colocar duas ou três interações para subdividir a malha. Aplicamos um Edit Poly para poder editar esta malha. E agora eu vou selecionar alguns polígonos de forma aleatória. Para a gente poder selecionar com mais facilidade, nós vamos vir aqui na aba Selection do nosso Graphite Modeling. Vamos abrir aqui a aba By Random e vamos clicar nesta setinha aqui, neste ícone do ponteiro do mouse. Como nós estamos trabalhando com porcentagem, nós vamos selecionar 25% da superfície do nosso modelo de forma randômica. Feito isso, vamos aplicar agora um Bevel. Então vamos aqui na aba Modeling, selecionamos o Bevel. Aqui no Bevel vou aplicar um Bevel pequeno. Agora aplicamos mais um Bevel fazendo este reforço. Aplicamos mais um Bevel aqui para reforçar esta parte de cima do modelo. E agora eu vou aplicar mais um modificador TurboSmooth. E ele vai criar esta forma orgânica aqui para a gente. Com esta forma orgânica, nós já poderíamos criar o nosso primeiro modelo do vírus. Lembrando aqui que através do navegador, nós vimos que o vírus tem mais ou menos esta mesma aparência. Só que agora eu quero criar um vírus exatamente igual. Por exemplo, esta sugestão aqui, vamos separar através da imagem. Eu quero criar um vírus que seja bem parecido com isto aqui. Então vamos lá no 3ds Max mais uma vez. E eu tenho que fazer o formato padrão primeiro. Vamos abrir aqui a nossa Viewport, maximizando. Vou acessar aqui a aba Create. Vamos selecionar o menu Standard Primitives. E vamos passar para Extended Primitives. Eu vou começar criando um objeto simples do tipo Edra. Que é um objeto bem geométrico. Neste Edra, nós vamos mudar a superfície para Dodeck Equals. E ele vai mudar esta superfície aqui. Vamos trocar a cor também. Para ficar mais fácil de visualizar. E aqui nós temos os parâmetros deste objeto. Se eu modificar aqui o parâmetro P, nós temos este formato aqui. E se eu modificar o parâmetro Q, nós temos este outro formato. Aqui abaixo, em Axis Scaling, nós temos as três deformações aqui. P, Q e R. Se eu alterar aqui o P, nada vai acontecer. Então voltamos para o valor 100, que é o valor padrão. Se eu alterar o R, vai fazer este formato aqui para a gente. Vamos voltar para o valor padrão. E se eu alterar o Q, nós vamos fazer este formato aqui também. Como vocês podem perceber, são formatos bem aleatórios. Isso aqui já dá para fazer muitos vírus. Porém, eu vou focar aqui no mesmo formato que nós temos. Esta distribuição uniforme, como acontece aqui nesta imagem. Então voltamos aqui para a nossa perspectiva. Vamos reduzir o valor do Q. Vamos deixar aqui mais ou menos 150. Vamos aumentar o valor P. E assim nós vamos centralizar aqui todos os pontos. Vou reduzir o Q novamente, deixando mais ou menos esférico este formato. Aplicamos o modificador Turbo Smooth a esta superfície. Aplicamos agora o modificador Edit Poly, mais uma vez aqui sobre esta superfície. E vou selecionar todos estes pontinhos aqui. Selecionei este primeiro pontinho para fazer de uma forma mais rápida. Eu vou pressionar o botão Ctrl e vamos clicar em Polygon. E ele vai selecionar todos os polígonos em volta. O próximo passo é selecionar todas as superfícies similares. Então vamos vir aqui no menu Modify Selection. E vamos clicar em Similar. E ele vai selecionar todas as superfícies similares. Agora nós vamos vir aqui em Bevel. Vamos fazer a primeira extrusão com Bevel. Deixando esta ponta bem fina. Fazemos mais um Bevel aqui para cima. Deixamos um pouco mais afinada a ponta. Mais um Bevel e aumentamos agora esta ponta. Mais um Bevel. Aumentamos um pouquinho mais. E vamos fazer aqui mais ou menos o formato que nós vimos lá no navegador. Então acho que este formato aqui está bom. Temos aqui uma forma primitiva do nosso vírus. Agora se eu quiser adicionar mais detalhes a este modelo. Vamos vir aqui nesses eixos intermediários aqui. Nesses pontinhos. Vamos selecionar todos através da ferramenta Modify Selection e Similar. E ele vai selecionar todos os pontos da mesma forma. Aplicamos um Extrude. Então vamos clicar aqui com o botão Shift pressionado em Extrude. Para selecionar aqui os parâmetros. Vamos aumentar o Width somente. Vamos deixar aqui um pouquinho maior. Mais ou menos o mesmo tamanho da base. Clicamos em OK. Vamos selecionar agora os polígonos através do atalho Ctrl Polygon. Ele vai selecionar todos os polígonos em volta. E eu faço a mesma alteração. Vamos aplicar aqui primeiro um Bevel. Reduzimos o tamanho desse Bevel. Aplicamos mais um Bevel aqui acima. E eu vou tentar deixar mais ou menos do mesmo tamanho. Então vamos aumentar um pouquinho mais. Agora eu vou aumentar este topo aqui do modelo. Aumentamos um pouquinho mais. E faço aqui mais uma extrusão. Isso aqui vai deixar o modelo bem orgânico. Como nós podemos notar aqui fica um modelo bem interessante. Aplicamos mais um modificador Turbo Smooth acima. E temos a superfície do vírus criada. Agora falta criar o material desse vírus. Então para isso eu vou utilizar o renderizador V-Ray. Para quem já nos conhece e sabe que nós utilizamos esse renderizador. Mas você pode utilizar qualquer renderizador que você quiser. Basta seguir aqui as dicas dos materiais. Então vamos começar configurando a nossa Viewport. Vamos maximizar aqui a nossa Viewport mais uma vez. Eu vou deixar a vista perspectiva desse lado. E vamos acionar aqui o botão F3 e o botão F4. Para visualizar a superfície. Botão Shift F para dar o Save Frame ou a área de renderização. E desse outro lado aqui nós vamos editar o nosso material. Então abrimos o editor de materiais. Vamos carregar o primeiro material do V-Ray. O V-Ray MTL. Vou aplicar a esses dois modelos aqui. Então aplicamos primeiramente os dois materiais. E fazemos aqui a primeira renderização. Como nós não temos iluminação na nossa cena. Inclusive eu quero fazer um ambiente escuro. Por se tratar de um ambiente vazio. Eu vou deixar com esse material e sem iluminação. Vamos visualizar aqui que os dois objetos estão na nossa renderização. Porém não aparece. O próximo passo agora é configurar a iluminação desse material. Quando nós visualizamos esses materiais aqui na internet. Nós vamos perceber que existe aqui como se fosse uma iluminação básica. Então vamos vir aqui na superfície do nosso material. Para a iluminação eu vou utilizar aqui o parâmetro Self Illumination. Logo aqui abaixo. E eu vou carregar nesse Self Illumination. Um material ou um mapa chamado Felof. Vamos carregar aqui então Felof. Em Self Illumination. Fazemos mais uma renderização aqui do nosso vírus. E após essa renderização eu percebo que ele já começa a aparecer. Cancelamos a renderização. Eu vou deixar a renderização de forma dinâmica aqui. Para a gente poder acompanhar em tempo real o que está acontecendo. Vamos ver aqui como que está fazendo aqui o nosso material. Perfeito. E agora eu vou mudar a cor desse material. Na cor que está como branco aqui. Eu vou deixar como um verde. Vamos deixar uma cor bem acentuada para esse nosso vírus. Deixamos aqui o verde. Vou mudar o tipo de Felof. De perpendicular e paralelo para Friesnel. E agora ele vai mudar o tipo aqui do nosso Friesnel. Sobre a superfície do vírus. E eu vou criar aqui um pontinho na curva desse Felof. Com esse pontinho aqui nós podemos movimentar. E acentuar mais os efeitos. Então aqui mudando os efeitos. Vamos deixar aqui como Bezier Smooth. E vocês vão notar que ele vai ficar aqui diferente. Isso aqui vai de acordo com cada um. Se você quiser deixar ele mais claro ou mais escuro. Você vai criar a sua variação. Bom, criamos aqui a nossa primeira variação. Vou deixar mais ou menos nesse parâmetro aqui. Acho que está bom. Vou deixar mais claro um pouquinho. Está muito escuro. Ok. E o próximo parâmetro que eu quero adicionar agora ao nosso vírus. É essa rugosidade de superfície. Eu percebo que aqui tem um ruído acima dessa superfície. Então vamos carregar aqui mais um mapa. Pode ser um mapa do tipo noise. Eu acho que esse aqui vai funcionar super bem. Vamos ligar esse noise lá no nosso Bamp Map. Ao ligar no Bamp Map eu tenho que clicar duas vezes sobre o noise. Vamos reduzir o valor para o mínimo possível. Vou deixar aqui inicialmente como 0,001. E agora eu vou aumentando gradativamente esse valor. Observem que já acontece aqui no nosso material. Já tenho aqui uma deformação acontecendo. Porém não é nada muito visível. Então vamos clicar aqui no material do V-Ray. Vamos lá no menu Maps. E aqui vamos aumentar o valor de Bamp para 100. Então deixamos aqui um valor bem forte do Bamp. E agora é só voltar lá no noise. Clicando duas vezes. E agora é só configurar o noise. De acordo com o que você deseja para o material do seu vírus. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas. São dicas que embora simples. São dicas que podem ser utilizadas para criar objetos 3D no formato de vírus. Só para finalizar essa aula aqui com um pouquinho mais de informação. Se vocês quiserem mudar a coloração desse vírus. É só voltar aqui no Felof. E mudar a tonalidade. Pode ser uma tonalidade amarelo. Pode ser um vermelho. Pode ser um azul. Ou qualquer outro tom que você quiser. E ainda lembrando aqui que como são mapas. Nós podemos adicionar mais ligações a esses mapas. Então vou começar aqui com o verde. Vou pegar mais um mapa do tipo Felof. Carregando aqui um Felof neste material. Vamos ligar o Felof ao nosso mapa de número 2. Então ligamos aqui ao número 2. E agora eu vou adicionar duas cores a esse Felof. A esse mapa número 2. Então vou começar aqui com uma cor bem diferente. Colocamos um vermelho. E depois colocamos um tom azulado. São cores bem opostas aqui. E notem que vai modificando aqui o nosso vírus. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativar as notificações. E também deixar aquela força através do seu like. Eu deixo um grande abraço a todos. E bons estudos. 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 Obrigado.